Portanto, um momento de sessão da reunião, dos estereos anteriores, naturalmente, comentando-lhes aos contribuintes, tenho um pouquinho para quem esteve aqui nas entregas anteriores, dizer-lhes que o torneio das asceções é uma condição, uma parceria da Asceção Pássica de Gol, do povo é uma Asceção Pássica de Gol, à Aveiro e que envolve, a partir do mês de versos de Aveiro, Equipas representantes de Margança, Vila Real, Wagner do Castelo e atualmente representantes das Associações Organizadoras, Corpo e Adói. Portanto, é uma espécie de campeonato nacional da zona para o nosso guiseira. Este jornal teve então o seu futuro aqui e gostava de mais de vir a sala de aula com estas três equipas que foram preciso para a sala. E gostava de mais, gostava de mais de vir a sala de aula e respeitar a todos os campos de vida que se assistiram. Portanto, as instituições são podíveis por várias entidades e instituições que se assistiam. E portanto, é uma primeira vez já chamada por respeitar a nossa associação a um conjunto de entidades associadas aos diferentes. Desde a nova, uma agradecimento especial ao Ministro Salvador, na pessoa que se inscreveu ao Fábio de Chacos e Zornos. Muito obrigado ao Fábio de Chacos e Zornos e que eu gostaria de estar aqui para as pessoas que estão aqui. Também, às vezes, a gente se inscreveu ao Fábio de Chacos e Zornos, que justamente aos primeiros professores do Fábio de Chacos e Zornos, que estivem aqui a dar o seu apoio, felizmente, numa área que não foi necessária de mover. E, por outro momento, talvez, a entidade que fez na primeira hora, mais força a saber, para que este evento se despejasse aqui, no Clube Cultural da África do Fábio de Chacos, no Clube Confineal, que vos chame, pela primeira vez, na nossa cidade, e, por toda a primeira vez, que nos acompanhem um clube especial. E vamos, então, passar a agarrar as mudadas. A professora-nos pôr a equipa, na metragem, que encontrou a gestacional, pedia da Patrícia César e António Sopar, dirigentes da Estação de Conceição do Corpo, para a Faida Cágrada e a apresentação do César e António Sopar, a professora-nos, o clube de Tretinha César, a Ana Xana Bahreira, e o clube de Tretinha César. Obrigado. 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 Obrigado.